Abertura Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Mas o bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem, que eu posto as dicas com tuas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querem e te amando O coração quer te encontrar Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Que não vou saber me acostumar Sem tua mão pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Eu conto os dias, roupas, horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tua mão pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem 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 Cara que pensa em você toda hora Quantos segundos se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E o pé da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço E espalha em quem for que tem o rosto a seu espaço Eu Está do teu lado porque ele é inviel Não era esperado em qualquer mulher Eu vou ser o cara perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos e te fala de amor Te fala outras coisas que te causam calor De manhã você acorda feliz Com sorriso e tim Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Quem te faz feliz Quem te faz feliz Quem te adora Quem enxuga seus prantos Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera sorrindo E abre a porta do carro Quando você vem vindo Te veja na boca Te abraça feliz Ele é apaixonado Te olha e te diz Ele sentiu a falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E ver o amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E todo o bem que ela me faz A saudade então aperta o peito E o rádio é um jeito de espantar a solidão Se a gente eu ando mais veloz E a noite todos os faróis iluminam a escuridão Eu sei Tô correndo encontro dela Coração vai disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Sei Volante Volante nessa estrada No volante eu peço nela Já me tenho Vai no para-choque o coração E o nome dela Já rodeio meu país inteiro Com um bom caminoneio Com um bom caminoneio O peito em chuva e serração Com um bom caminoneio Quando chove É no acostamento dos seus braços Eu desligo meu pensamento Eu desligo meu pensamento Em uma hora Eu desligo seu espírito Coração vai disparado Mas eu ando com cuidado Não há risco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já que tem no Guarajó O coração e o nome dela Todo dia quando eu chego em casa Quase sei pra madrugada E meu amor aumenta mais Olho o horizonte e sigo em frente Tô com Deus e vou contente O meu caminho eu sigo em paz E sei Tô correndo em conto dela O coração vai disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na vanguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já que tem no Guarajó Um coração e o nome dela 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 Eu quero ser sua canção Quero ser seu tom Me enxergar a sua boca Ser o seu batom O sabonete que te alisa Embajura o chuveiro A toalha que desliza Eu quero ser seu travesseiro Eu quero ser seu travesseiro E ter a noite inteira Pra te beijar Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher E além de todo esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas Quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto Meu casaco branco A bebida preferida E o prato pretileto Eu como e que eu vou melhor E a hora certa De manhã, de tarde, à noite Não faço dieta Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, é minha festa É minha alegria A comida mais gostosa O perfume, a bebida Tudo em minha vida Outro homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher E o melhor é fazer desse amor Que come, o que bebe, o que vai e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, a bebida A comida, a bebida, na justa medida E a bebida, a bebida, a bebida, a bebida Não me canso de falar Que eu te amo Sou feliz Eu fico triste Eu fico triste Com um só momento, sozinho, sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro, espero nunca acabar Por isso, meu bem, até chorou De nunca em nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho, sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Em te perder Em te perder Em te perder Em te perder